Um grande aplauso para os Munda! Quem te fez morena assim Foi o sol da prima vera Que caía sobre mim Que caía sobre mim Que andava a ceifar o trigo Moreninha, dentejado Por que não casas comigo? Por que não casas comigo? Por que não casas com ela? Quem te fez morena assim Foi o sol da primavera Oh, 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 oh Por que não casas comigo? Porque não casas com ele Quem te fez morena assim Foi o sol da primavera Porque não casas comigo Porque não casas com ele Quem te fez morena assim Foi o sol da primavera Foi o sol da primavera Ai, Osmonda, que bom! Olá, querido Jorge, como estás? Tudo bem Já não nos vimos há algum tempo Fico muito contente de ter aqui Bem, como se fosse preciso Mas apresenta-nos lá os restantes elementos da tua banda Queria apresentar-vos Pedro Zagal Muito bem, grande aplauso ao Pedro Obrigada, Pedro E no contrabaixo, Orlando Armedinas Muito bem, bem-vindo também Obrigada Bem, eu já tenho o meu Está autografado Fico muito contente com este autógrafo e com este trabalho Sabes que sempre gostei muito da tua voz Muito obrigado Desde a Operação Triunfo Que já lá vai há tanto tempo Tu ganhaste, não foi? Quase 10 anos, sim Desci em 2010, 2011, exatamente Ai, meu Deus, já quase 10 anos Fará para o ano 10 anos, exato Ai, minha Nossa Senhora Eu já começo a ficar-me preocupada com esta passagem do tempo Mas, entretanto, chegaram os Mondas Qual foi o teu grande objetivo quando nasceram os Mondas? Que tipo de música querias? Esta, exatamente? Sim, esta que nós começámos por fazer em 2015, 2016 É quando lançámos o primeiro disco Porque havia, sempre houve em mim uma grande vontade de cantar o Lentejo Sempre cantei, a par de outras canções e fado Mas nesta altura, nessa altura, particularmente em 2015 Nós estávamos com um projeto que eu tinha a solo E eles tocavam comigo, fizeram parte também desse disco E através de uma simples brincadeira De começarmos a tocar e a cantar estas coisas nos ensaios Surgiu esta grande vontade e também esta hipótese De revisitar um bocadinho o canto de uma outra maneira E achámos por bem começar esta caminhada É uma viagem que esperamos seja longa Ai, será com certeza longa Quando olhamos aqui para este trabalho Sente-se efetivamente o Lentejo, não é? Na morninha, nessa voz, nessa calma, nessa tranquilidade E também num lado do Lentejo que muitas vezes não é lembrado Que é o lado do trabalho Do trabalho efetivo no campo e da quantidade de trabalho Que aquelas pessoas têm em cima, não é? Sim, é verdade É esse o Lentejo que tu também queres homenagear? É, é sobretudo uma grande parte das pessoas que fizeram a poesia para os textos do cancioneiro popular alentejano Muitas delas iletradas e que muitas delas também nós não sabemos sequer quem são E esta é uma forma bonita e justa, acho eu, de homenagear todas essas pessoas E também todos aqueles que ao longo dos tempos Antes até do património material da humanidade Exatamente, do canto Todos os grupos, todas as pessoas cantaram sempre o Lentejo E fizeram também desse canto e dessa música Homenagem a esses trabalhadores e trabalhadoras também E trabalhadoras também Por onde é que vocês vão andar? Um pouco por todo o país Vamos estar em Beja, dia 24 de Abril Vamos estar em Lagos Vamos estar em Vila Nova da Baronia Vamos estar por aí Eu queria aproveitar para convidar todos a seguirem-nos na nossa página de Facebook Vamos já pôr no ar o Instagram Nós somos pessoas que é logo Tudo Então ali está Cal, é o último álbum dos Mondas, é isso mesmo Portanto, tem uma página, Monda Music Monda Music E vamos já duplicar ou mais estes seguidores que esta página tem Temos que tirar uma fotografia para colocar naquela página Que eu também me quero ali Fica prontíssima Também me quero ali, pois claro, pela vossa passagem por aqui Portanto, através das vossas redes sociais as pessoas conseguem perceber por onde é que vocês andam, não é? Não só os concertos, mas também todas as iniciativas que nós vamos tendo Às vezes fazemos determinadas incursões com outros artistas Como já fizemos com o Rui Veloso, Cátia, Guerreiro Este ano vamos estar também com o Vitorino Portanto, vai vendo sempre essas surpresas que para nós trilham o nosso caminho também E estás feliz? Muito feliz Sim, era isto que imaginavas que pudesse ser a tua vida quando venceste a Operação Triunfo? Ah, eu sempre imaginei poder fazer da música a minha vida, não é fácil Mas vamos, estou a tentar ainda Vão andando e vai valer a pena Eu acho que faz parte de qualquer músico Qualquer pessoa que esteja ligada à música tem esse sonho, não é? Ah, muito bem Foi muito bom ter-te aqui Muito obrigado Ter-vos aqui Obrigada aos Monda Obrigada por este trabalho cheio de qualidade Sigam-nos no Instagram em monda.music É muito fácil encontrá-los Adquira por favor este disco que vai ficar de pedra e cal também no seu carro Na sua casa, no seu coração essencialmente E obrigada Jorge Obrigado É sempre um prazer receber-te Muito obrigado Sempre bem-vindo, está bem? Muito obrigada, somos Monda! Obrigada! 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 Obrigada!